Vamos lá, ó. Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BDES, IDECAM 2014. A noção de ineligibilidade relativa em razão do parentesco, segundo o STF, deve ser interpretada de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder. Ok, jurisprudência do Supremo, está falando do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, a chamada ineligibilidade reflexa em grau de parentesco, em razão de parentesco, ou ineligibilidade relativa em razão de parentesco. Os dois nomes aí. Acerca do tema, analise. 1. Helena é governadora do Estado W, fato que não impede seu neto de se candidatar e ser eleito prefeito de um município pertencente ao mencionado Estado. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho que lembrar que a ineligibilidade reflexa por grau de parentesco. Ela vai até o segundo grau de parentesco, ok? E ela impede que parentes, tá, de chefes do poder executivo se candidatem. Então, é o seguinte, ó. A Helena é governadora. Se a Helena é governadora, nenhum parente dela, até segundo grau, pode se candidatar a nada no Estado e pelo Estado. Então, nenhum parente até segundo grau pode ser candidato a deputado federal, pode ser candidato a senador, pode ser candidato a deputado estadual, pode ser candidato a governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito ou vereador. Então, percebam que o neto da Helena quer ser candidato a prefeito. Pode? Neto é qual grau de parentesco? Se a Helena é avó, o filho ou filha da Helena é primeiro grau e o neto da Helena é segundo grau. O neto da Helena, governadora, não pode se candidatar a prefeito, porque é parente até segundo grau. E ele é parente em segundo grau da avó. É só contar os tracinhos ali, ó. A Helena, com relação ao filho ou filha, né, pai ou mãe, por exemplo, do neto, né, é primeiro grau. E, logicamente, com relação ao neto, é um parentesco em segundo grau. Tranquilo? Então, ó, um, a Helena não pode se candidatar. Lembrando que essa vedação é só para chefes do poder executivo. O meu parente é o governador. O meu parente é o prefeito. O meu parente é o presidente, tá? Então, a ineligibilidade reflexa por grau de parentesco atinge os parentes de quem senta na cadeirinha do executivo. E aí vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, ó. Vai atingir também quem substituiu o chefe do poder executivo nos seis meses anteriores ao pleito. Seis meses anteriores a uma eleição. Então, imagina a seguinte situação. O governador, a governadora Helena, viajou. Quem que senta na cadeirinha de governo? O vice. Ah, o vice substituiu a governadora Helena seis meses antes, né? No período de seis meses antes da eleição. Contaminou os parentes, tá? Então, ó, não são só os parentes de quem é o chefe do poder executivo. São os parentes de quem é o chefe do poder executivo e de quem substitui esse chefe do poder executivo no período de seis meses antes de uma eleição. Tranquilo? Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Ó, 2, vamos lá. Vivian é governadora do estado K. Fato que não impede seu sobrinho de se candidatar e ser eleito deputado estadual deste mesmo estado. O sobrinho não está impedido. Por quê? Porque o sobrinho é parente de terceiro grau. A Vivian é governadora. O irmão ou irmã da Vivian é parente de segundo grau. Porque você tem que ir no pai e na mãe pra depois ir aonde? No irmão barra irmã. Logo, o sobrinho é parente em terceiro grau. Então a ineligibilidade reflexa por grau de parentesco ela vai atingir até o segundo grau de parentesco apenas e não o terceiro grau. Ok? Então o sobrinho da Vivian pode se candidatar deputado estadual desse mesmo estado? Pode. Porque a ineligibilidade reflexa por grau de parentesco não chega até ele. Compreenderam? Ah, e se fosse um parente até segundo grau? Aí não poderia. Aí seria a mesma situação da afirmativa 1. Ok? Beleza. 3. Arthur é vereador no município L. Atenção, ele já é vereador. Arthur é vereador no município L. Fato que impede a sua esposa de concorrer também às eleições para o mesmo cargo. Não. Só se o Arthur fosse prefeito. Entenderam? O fato do Arthur ser vereador não faz incidir sobre os seus parentes até segundo grau a ineligibilidade reflexa por grau de parentesco do artigo 14, parágrafo 7. Então, ó. A ineligibilidade reflexa atinge os parentes até segundo grau de quem é chefe do poder executivo ou de quem os houver sucedido dentro do período de seis meses antes da eleição. Tranquilo? Então, bastante atenção aí, ó. Então, o que vai acontecer? Helena é governadora do estado W. Fato que não impede seu neto? Impede. A 1 está errada. 3. Viva é governadora do estado K. Fato que não impede seu sobrinho? Não impede. A 2 está certa. 3. Arthur é vereador do município L. Fato que impede sua esposa? Não impede. Então, ó. Está ou estão corretas apenas as afirmativas. Só está correta a afirmativa de número 2. Ok? Qual que seria o grau do cônjuge? A Fernanda está perguntando ali. Primeiro grau. Porque o grau de parentesco não é só por questões sanguíneas. É por afinidade. Entenderam? Então, o cônjuge é primeiro grau de parentesco. Filho, primeiro grau de parentesco. Pai, primeiro grau de parentesco. Irmão, segundo grau de parentesco. Sobrinho, terceiro grau de parentesco. Primo, quarto grau. Primos, né? São parentes em quarto grau. Entenderam? Então, ó. Cuidado aí, ó. Uma boa questão. Uma boa questão aí da IDCAM trabalhando com o artigo 14, parágrafo 7º da CF 88. Tranquilo? Então, questão de número 2. A resposta é a letra A. Então, questão de número 2. Resposta.